Acerte, provocando, acerte, usamos a sociedade, não queremos uma solução Sabes que o meu versáculo no futuro, que não faça de ilusão, é a esperança do outro Foi a humildade dos seus corações, que jogam suas vidas, seus destinos, nas caras de partidos que vivem Deixe o menino jogar o lugar, deixe o menino jogar o lugar Foi a saúde no povo daquim, é o perro dos homens de lá Sabedoria no povo daquim, é o perro dos homens de lá A presença no povo daquim, é o perro dos homens de lá E o valor de manhã, você pode encontrar o outro de estar Onde está? Onde está? Esconde a vida, a edição A serpente, o amor, a serpente é Se eu me diz, o que é que o menino chorou Quando chegou a casar, é o tanto risco que encontrou A sua princesa, o que é que nunca descalou Jogando de fome, sem saber quem os escravizou Deixe o menino jogar o lugar Deixe o menino jogar o lugar Deixe o menino perder o lugar Que a saúde do povo daqui É o medo dos homens de lá É a consciência do povo daqui É o medo dos homens de lá Sabedoria do povo daqui É o medo dos homens de lá Abaixo do povo daqui Depois de ele fã teor meŒ Ela fica uma soda Mais se você não está noología Eu vou embora Aqui Eu não quero que você esqueça Eu não quero que você Eu não quero que você esqueça 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 Eu não quero que você Sentir qualquer leão As palavras De um livro Sem final Um livro sem final Sem final Sem final 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 Inscreva-se